A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 1º de agosto de 2022, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro para 1.100 metros, areia pela variante, um claiming da categoria I, para produtos de 4 anos e mais idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Zimbro, meia dúzia, montaria do aprendiz Dylan Machado, é a força destacada por aqui. Eu considero o Rick Prince, número 2, pilotado da Joqueta Vitória Mota, o seu principal rival. Meia dúzia e dois, ótimos Prime, número 1 de Lasix, pela primeira vez, fica sendo o meu terceiro nome por aqui. Meia dúzia e dois, diferença, número 1. Segundo para 1.100 metros, areia pela variante, para fêmeas de 4 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Eu jogada virtual, número 5, vai ter o meu voto uma vez mais. Ela que é vitoriosa na pista do Hipódromo do Cristal, já deveria ter ganho no Hipódromo da Gávea. Vou insistir com esta pensionista do Maurício Chaves. Número 2 de Soibela, com boas colocações recentes, é a sua maior adversária, 5 e 2. Golden Brian, meia dúzia, filha do Ariad Brian, é outra competidora em condições por aqui, 5 e 2, diferença, meia dúzia. Terceiro páreo, 1.100 metros, areia pela variante, para potrancas de 3 anos, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Dage Ticciotella, número 1, do estúdio de principessa de Capra, estreou vencendo, tem tudo para repetir a dose. Número 5, Que Bianca, que também brilhou em sua apresentação de estreia, é a sua maior rival, 1 e 5. La Petite Lili, mesmo na areia, também tem condições de fazer uma boa corrida por aqui, 1 e 5, diferença, número 3. Quarto par, 1.400 metros, areia reta grande, um claiming da categoria G1, para produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória no Rio ou em São Paulo. Acento grave, número 1, fez uma ótima corrida na última, quase venceu, perdeu por diferença mínima, terá o meu voto. Meia dúzia, positive vibration, atropelador na condução do Bruno Queiroz, é meu indicado para a composição da exata 1,5 dúzia. Dos demais, Park Lane 7, montaria do Jorge Ricardo, é um bom nome para você colocar na sua trifeta. 1,5, diferença, número 7. Quinto par, 1.400 metros, grama, para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Via mão, número 1 do Aração José da Serra, vem de um bom quarto lugar na última apresentação, está merecendo a vitória, este filho do hat trick. Gripen, número 2, pensionista do Marco Aurélio, é um rival de respeito, deve melhorar ainda mais no gramado, ele que vem de um bom terceiro na areia. 1 e 2, a minha ordem, Tarte Maison, número 5, pensionista do Venom Sinaide, é outro animal em condições por aqui. 1 e 2, diferença, o 5. Sexto par, 1.400 metros, grama, para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Jury of One, número meia dúzia do estúdio Plastiplan, vai ser o meu escolhido por aqui, este filho do catch a flight. Número 4, Joko, montaria do Marcelo Gonçalves, é o seu maior rival na minha opinião, meia dúzia e quatro, a minha ordem. Cuidado com o Peyton número 1 e com o Pipe Master número 2, ambos criados pelo estúdio Red Rafa, são animais que podem engordar uma trifeta e uma quadrifeta. Meia dúzia e quatro, diferenças, 1 e 2. Sétimo par, 1.000 metros, grama, para produtos de 4 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. O perfecto meia dúzia do Aras Nacional, fez um ótimo reaparecimento, um terceiro lugar na esfera clássica na semana do Grande Prêmio Brasil, confirmando essa corrida, ele será o vencedor. Vou deixar para segundo, o joystick, número 2, do Aras Santa Maria de Araras, filha do Wild Event, que vem melhorando a cada apresentação, vem de duas vitórias consecutivas. Número 4, de Crisântemo, do Aras Belmond, é outro animal em condições de produzir bem, meia dúzia e 2, diferença, o 4. Oitavo par, 1.500 metros, areia reta grande, para produtos de 5 anos até 4 vitórias, 6 até 5, 7 anos até 6 conquistas no Rio ou em São Paulo. Níquel, número 2, de Fenil pela primeira vez, no centro de treinamento agora, este filho do Cape Town terá o meu voto. Eu considero o Zubin meta, número 4, do Aras Tributo à Ópera, o seu maior adversário, ele que vai na condução do Jorge Ricardo. Das demais, a gloriosa Portela, número 7, na condução do Michael Mesquita, é um bom nome para você colocar na sua trifeta. 2 e 4, diferença, número 7. Para fechar a reunião, o nono par é o 1.300 metros grama, para produtos de 5 anos até 2 vitórias, 6 até 3, 7 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. O par é o mais difícil da reunião, certamente. Eu optei pela marcação do Cape Good Hope, número 8, que vai na condução do aprendiz Dylan Machado. E na última apresentação, produziu mais do que vinha fazendo. Ele que tem categoria suficiente para se impor neste par. Eu vou deixar Itza Prince 9, montaria do Bruno Queiroz, vem de uma bela vitória, para a composição da exata 8 e 9. Agora, Guri Danafer, número 4, na condução do Jorge Ricardo, Rambran, número 2, montaria do Valdinei Gil. E até mesmo Janja Maraca 5, com o Leandro Henrique em seu dorso, são competidores que podem surpreender no final. 8 e 9, cuidado com os demais participantes que eu citei. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 1 de agosto de 2022, no Hipódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no Youtube.com.br TurfOnline1. Temos também facebook.com.br TurfOnline e instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!